A gente vira a chavinha aqui do nosso telejornal para te dizer que uma sessão solene na Alespe celebrou os profissionais metroviários. O evento então homenageou os trabalhadores da categoria responsáveis pelo transporte fundamental para o deslocamento de milhões de pessoas diariamente. Olha só. O proponente do evento, o deputado Guilherme Cortes, falou sobre a importância da categoria para a mobilidade do Estado de São Paulo. Os metroviários são uma categoria fundamental para que a população possa efetivar o seu direito à mobilidade urbana, ao transporte público e só por isso já mereceram todo o nosso reconhecimento. Então essa sessão solene é para a gente poder mobilizar, a gente poder homenagear, a gente poder valorizar esses trabalhadores. Autor da lei que institui o Dia dos Metroviários no país, o ex-deputado federal Jamil Murad comentou a importância desse modal de transporte. O transporte metroviário e o trabalho do metroviário são indispensáveis para a sociedade atual. formaram-se grandes conglomerados humanos. A Grande São Paulo, nós temos 22, 23 milhões de pessoas que moram aqui. É impossível funcionar esse aglomerado humano sem metrô. Existe a relação entre o metrô, o ônibus, a bicicleta, o trem metropolitano, mas o metrô é indispensável. Atualmente, a categoria é formada por mais de 7 mil funcionários ligados à estatal, chegando a 10 mil se somados aos colaboradores privados. O vice-presidente do Sindicato dos Metroviários do Estado de São Paulo avalia a importância da LESP sediar o evento. É uma categoria muito importante e que aqui em São Paulo, inclusive, é sempre bem avaliada pela população, pelo excelente serviço que tem prestado a população ao longo dos anos. Serve como uma referência de um serviço bom de transporte, mesmo sendo muito aquém do que a cidade necessita, porque o metrô é muito pequeno.